Agora, vamos falar do limitador de profundidade. O limitador de profundidade é esta haste que fica presa à empunhadura da furadeira. O limitador serve para limitar o quanto a broca vai entrar dentro do furo. Imagine você tendo que fazer vários furos para a colocação deste tipo de bucha. Para isso, você regula a haste e a bucha fique na mesma altura da broca. O que vai acontecer? Quando você estiver furando, entrando dentro da parede, a parede vai encostar aqui no limitador. E isso vai deixar todos os furos na mesma profundidade e aumentando assim a sua produtividade.